Música Salve, salve galera! Mais um vídeo para vocês da campanha Segredos de Mecânico da Móbil E hoje com a participação de meu amigo Marcão Lá da cidade de São Fidelis, no norte do Rio de Janeiro Ele vai falar um pouquinho para vocês na sequência aqui A experiência dele como mecânico, da família de mecânicos E a experiência dele com lubrificantes Acompanhem! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Marcão, estou falando aqui do AutoCentro do Marcão Uma oficina que fica localizada em São Fidelis Estado do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro Estamos aqui já há mais de 15 anos Uma tradição que vem de família Lembrar também vocês que eu também tenho um canal No Youtube chamado AutoCenter do Marcão Convido vocês para conhecer lá E estou aqui para contar um pouquinho da trajetória minha em oficina mecânica Sou filho de um mecânico Meu pai foi mecânico até a aposentadoria dele Então eu costumo dizer que é mecânico ainda Meu tio falecido também era mecânico E tenho uma tradição então de família mesmo Hoje trabalho eu também junto com meu filho também É tipo uma tradição mesmo de família de mecânicos Só que o tempo como nós começamos mais com os carros clássicos antigos E foi evoluindo Hoje eu trabalho com escâneas, porceloscópio E ferramentas elevadoras A gente tem um AutoCenter Então eu trabalho também com trocas de pneus Alinhamento, balanceamento De uma faixa aí de 4 a 6 carros ao dia Isso é um pouquinho da minha história Tentei reduzir aí o máximo Lembrar também que a gente tem incentivo também aos funcionários Ao fundo aqui vocês estão vendo aqui o Antônio A gente chama ele de montanha Também está fazendo curso técnico de mecânica Tem meu filho que hoje faz também engenharia mecânica O Breno ele faz o que na mecânica? Técnico também né Tem o Breno também que agora não está presente aqui Faz também técnico A gente tem esse incentivo para nossos funcionários também estudar Essa é um pouquinho da nossa história Espero que tenha gostado aí Tentei resumir o máximo E quem quiser saber um pouquinho mais da gente aqui Como que é o dia a dia na oficina do Marcão Convido vocês para conhecer lá o nosso canal no YouTube Beleza? Obrigado aí Fiquem com Deus Tamo junto Gostaram aí? Se gostou então deixa aquele like Se inscreva no nosso canal Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!